E agora você vai conhecer um personagem inusitado. É um professor de sociologia que adora rock'n'roll e trabalha há cinco anos como coveiro lá na cidade onde mora. Até candidato a prefeito ele já foi, viu? Vamos lá ver a história do coveiro, balança aí. Primeiro, uma importante constatação. Tô reparando assim, é que é meio morto, né? Segundo, antes de contar a história dele, rapidamente contamos a nossa. O endereço daqui, no nosso GPS, a gente tá vindo de Belo Horizonte. E aí quando o carro dobrou a esquina, a gente ouviu assim, você chegou ao seu destino. E que baita destino. E aí você vai ver o endereço, é justamente rua 2 de novembro, que é o dia dos finados, né? Que é o dia que isso aqui põe. É o dia que aqui bomba. Terceiro e último, Breno Baeta, aos 27 anos, é autoridade aqui. Você convive com os mortos ou os mortos comorrem com você? Esófico, hein? Profundo, muito profundo. Falando ainda mais sério, Breno é coveiro em dois cemitérios. O principal, onde estamos, de 5 mil metros quadrados, e um outro menor, num distrito a 15 quilômetros daqui. Conseguiu a vaga prestando concurso público, quando ainda começava a graduação em ciências sociais. Na hora que saiu o resultado, fiquei em segundo. Empatei com um camarada, que era mais velho do que eu, chamaram ele. Aí, quando ele chegou aqui pra trabalhar no primeiro dia de serviço, sei lá o que aconteceu aqui na cidade, porque isso acontece, morreu uma galera, de uma vezada só. O cara começou a trabalhar 8 horas da manhã, quando foi meio dia, ele pediu conta. Aí, me chamaram. Estou aí até hoje, desde 8 de julho de 2016. Vai fazer aí agora, né, 5 anos. O rapaz foge totalmente da figura do coveiro convencional. Existe um estereótipo do coveiro, aqui no Brasil, que foi construído pela imagem do Zé do Cachão, né? Que é aquele cara mau, com unhas grandonas, com uma cartola na cabeça. O que é a vida? É o princípio da morte. O que é a morte? É o fim da vida. Existem muitos relatos de coveiros que acabam, né, tendo outros vícios, outras situações, justamente porque não conseguem lidar com essa situação do peso que é a profissão. Eu tento ser um coveiro diferente justamente pra conseguir viver bem, pra ter qualidade de vida, pra ter alegria de viver. Ele mostra a nossa equipe, que domina o ofício milenar. Tem o esferro, que é a medida padrão de comprimento. Então você coloca, fez a medida, né, viu dali até aqui, busca a cavadeira. Com a cavadeira você pega e faz a demarcação, né, a partir daí vem a chibanca, pega e dá uma seada logo em seguida. Aí você já vem com a inchada, com a par, faz a retirada. Mas, graças ao bom Deus, hoje ninguém tá necessitando, por enquanto. Com ele não tem causos de assombração. Alma penada, fantasmas, nada é disso. As histórias são com pessoas de carne e osso. O cara me vem aqui e enterra um cachorro, aqui dentro do cemitério. E eu penso, caramba, o que eu preciso fazer agora? Preciso tirar o cachorro, né, isso não pode, né. Aí fui, tirei, chamei ele e falei, cara, não pode fazer isso, tá errado. Aí ele veio e me falou que foi por conta daquele filme, Pet Sematary, né, que pensou que o bicho ia voltar. Então o cara é doido, realmente. Caramba, teve isso, então? Teve isso. Foi aqui que eu enterrei o meu cachorro Spot. Spot, é um bom sujeito. Nós o amamos, rapaz, possuído por Jodson. O filme é um clássico do terror de 1983, relançado em 2019. Isso na época eu reportei pra administração, inclusive, pra deixar isso tudo muito bem claro, né. Porque imagina se outra pessoa tivesse visto isso, né. Se vira moda, né. Exato, se vira moda. Se a galera imagina, pô, vou lá ressuscitar o meu pet aí, fica complicado, né. Eu não acredito. Ó, ó, você está fedendo. Só um instantinho. Jesus Cristo, ele abriu caminho com os dentes. E essa história agora? Tem um senhor aqui, o ex-prefeito da cidade, o senhor José Neri, que é um senhor já de idade e outro dia espalharam a notícia aí de que ele faleceu. Cara, mas o meu celular pipocou de mensagem e eu falando, gente, não, o homem está vivo, o homem está bem, era fake news, não teve nada disso. Nem os casos da família escapam. Esse túmulo aqui está sepultado José Raimundo de Oliveira, que é o meu avô materno. Ali naquele túmulo branco, de dois andais, está sepultada Albertina Dutra Baeta, que é a minha avó paterna. A minha avó paterna e o meu avô materno foram namorados por 17 anos. Iam se casar, se separaram, depois tiveram os filhos e os filhos se casaram e eu vim ao mundo. No meio da gravação, o telefone dele toca. Espero que não seja isso que eu estou pensando. Pode atender, fica à vontade. Fala, meu querido. Vai que, né? Sabe? Bom dia. O numerário está ligando assim, ô! Quando o sinal tocou, a gente entrou aqui em tensão, achando que era algum falecimento. Não é falecimento não, né? É. É falecimento? Não é. É! É! Seu carro está cheio de terra. É terra de semitério? Não. É poeira da estrada. Estamos no centro da bucólica cidade para atestar a popularidade do coveiro. Tá bom? Está tranquilo? Ô! Tá bom? Como é que está? 100%? Eu tenho essa cura, né? Daqui a pouco tem um pastelzinho aí. É, como vai indo lá no plano aí pra nós aí. O melhor pastel de Cristiano Ottonio. Passa aqui sempre que, né, o ofício ali às vezes gasta um pouquinho e a gente tem que repor. Aí nada melhor que um pastelzinho aqui, o que é bom. E ele é sanguibão porque está ligado na Record. Estou vendo lá, ó! Ele é lá em casa! O que você conhece o Breno, o coveiro, por isso? O que o senhor tem a me dizer dele? Ótimo. Gente boa? Boa. Não fica apavorado quando se encontra com ele na rua, não? Não, não, não. Não dá azar encontrar o coveiro na rua. É verdade. Não. Se encontrar com ele assim, você não fica meio assim, encontrando demais o coveiro, sabe? Não vai, sabe? Mó sujeira. Sei lá, não sei. Não. Nascido e criado aqui em Cristiano Ottoni, cidade da região central do estado com 6 mil habitantes, Breno, o coveiro, tentou enterrar a velha política do município ao se candidatar à prefeitura. Quantos votos você teve? Foram 1.097 votos, que equivale a 32,5% do total de votos válidos. E foi isso. Gastou quanto? Gastando 1.020 reais. Está lá, né, no site do TSE, cada voto nosso com um custo muito baixo. Então, esse era o objetivo, o objetivo alcançado. E você vai tentar de novo numa próxima eleição ou você mesmo já sepultou as suas chances políticas? Eu acho que muita água passa debaixo da ponte, né? Calma, pensa direitinho. Afinal, ainda faltam três anos para novas eleições municipais. Outra coisa deixa a história dele ainda mais interessante. O cara é fã de heavy metal. Aqui está o Ozzy, né? O príncipe das trevas. Com corpo e tudo, hein, cara? Corvos e o cemitério, né? Cemitério aí também. A idolatria por Ozzy Osbourne se tornou pública no feriado de finados de 2017. O coveiro batizou o cemitério com o nome da lenda britânica. Essas plaquinhas aqui, ó, sempre passam muitos vendedores aí. Então, foi fácil conseguir uma. Até bonita, né? E tal e tudo. Cemitério Municipal John Mitchell Osbourne, que é o Ozzy Osbourne, né? Porém, teve que retirar a placa porque a lei orgânica do município impede que bens públicos recebam nomes de pessoas vivas. Bom, voltando às tatuagens. Isso daí é uma cena do filme The Wall, né? Do Pink Floyd. Era cemitério maldito, não, né? Que, não, porque aqui é pra representar minha outra profissão, né, cara? Que é justamente a de professor. Professor, professor de sociologia. E é aquela clássica representação, né? Do Another Brick in the Wall. Enfim, acho que todo mundo pegou a referência. E tem essa aqui na perna, que é uma representação mais clara daquilo que é o que a gente passa por uma exumação. Quando a gente faz uma exumação e lidar com uma caveira, assim, é algo que realmente é muito impactante. Antes da pandemia, ele postou essa foto no Twitter. Tinha acabado de abrir uma cova dentro do cemitério, vestindo a camisa do Sepultura. Uma página específica de rock'n'roll, muito conhecida aqui no Brasil, que fez esse retweet. E a galera achou aquilo, né, muito louco. Como assim? O coveiro com a camisa do Sepultura. Ao lado do seu José Norberto, de 70 anos, antigo coveiro, Breno faz uma reflexão. Qual que é o termo certo, né? É coveiro, é sepultador, é o que que é a situação? E a gente até achou um termo novo, que é... Mais técnico. Técnico em gestão humana e armazenamento em estado inoperante. Tá vendo? O senhor sempre foi isso na sua vida, senhor Norberto. Coveiro é pros fracos. É, eu lá em São Paulo já fui eu. Trabalhei 16 anos lá em coveiro, São Paulo. Coveiro não. O senhor trabalhou de? Técnico em gestão humana e armazenamento em estado inoperante. Vira e mexe, ele recorre ao colega hoje aposentado. Porque a pandemia mudou a rotina de serviço. A situação que a gente tinha aqui, de dois a três sepultamentos por mês, foi pra dois a três sepultamentos por semana, né? Então, é uma demanda que realmente fica pesada. Você teve que terceirizar, então? Fazer o quê, né? Agora eu tô ajudando ele, de vez em quando eu ajudo ele aqui. Breno Baeta, professor de sociologia e também coveiro rev metal, que quase foi prefeito, pretende deixar uma boa herança. A ideia da gente vir aqui, da gente organizar, da gente fazer um processo que humanize isso aqui, é justamente pra mostrar o tanto que a gente respeita esse lugar. E isso é que é o mais bacana, de fazer um trabalho que justamente quebre tabu, mas um tabu positivo. Pra mostrar que realmente não tem nada de mais, é uma repartição pública como qualquer outra, a gente é um funcionário como qualquer outro e vamos levando a vida, ou melhor, a morte. Tchau!